Se você é uma daquelas pessoas que joga truco, ou poker, ou algo do tipo, e embaralha assim, você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a embaralhar fodamente. Então vamos lá para o tutorial. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai pegar o baralho assim e vai dividir na metade. Mais ou menos, na metade, né? Aí tipo, dividiu, você vem aqui e pegou. Feito isso, você vai com esses quatro dedos aqui, ó, como se você fosse fazer um leque, só que você vai deixar eles aqui e aí eles vão servir de apoio na hora de você fazer isso aqui. Que aí você vai segurar apenas com esses dedos. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e soltar os dois. Você vai treinar assim primeiro. Uma vez que você já tiver treinado, você vai colocar eles um pouco mais perto e aí é só soltar, que eles vão se encaixar. Aprendeu isso, o que você vai fazer? Você vai prender o baralho assim, ó, o dedão aqui em cima, os dedos desse daqui aqui embaixo. Aí você vai arquear pra baixo, formando uma ponte. Aí o que você vai fazer? Você vai soltar os dedos de baixo e aí as cartas vão descer. Elas vão descer bem rápido, de acordo com o tempo de uso do seu baralho. Se ele estiver novo, ele vai descer mais rápido. Se ele estiver velho, como esse aqui... É, não desceu tão devagar assim, mas é porque faz um tempo que eu não mexo com ele, então ele tá mais maciozinho. Mas se você, tipo, usar muito um baralho, ele vai demorar mais pra descer. Porque as cartas vão ficando mais mole, aí elas vão perdendo a tensão. Mas então é isso, ó, mais uma vez aqui, ó, dividiu em dois, separou, soltou, prendeu, arqueou, soltou, pegou aqui. Dá pra fazer isso em mesa também. É, por exemplo, você apoia pra você treinar, eu acho que é bom. Nossa, dobrei uma carta legal aqui agora, hein. Ah, detalhe importante, treine com um baralho velho, que você não use. Porque você vai acabar fazendo isso se você ainda não tem muito domínio com um baralho. Então é isso. Boa, Pietro. Como eu estava dizendo, é isso. Se vocês quiserem outro vídeo aí, é só comentar, mano, eu faço aí, se vocês quiserem. Se eu souber fazer, logicamente, se eu não souber, eu vou tentar treinar, aprender pra fazer pra vocês. E é isso aí, então. Se você gostou, clica em gostei, passa pros seus amigos aí que embaralham desse jeito noob. E é isso aí, então. Eu fico pro próximo vídeo aí, e é nóis. Falou!